Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Carlos Hunter, eu vou fazer uma live aqui pra vocês na Twitch e vou postar esse vídeo no YouTube, beleza? Pra servir como vídeo de gameplay lá, explicando como o jogo funciona. E aqui na Twitch eu tô utilizando a primeira vez, pra ver como funciona o aplicativo também que eu não utilizei, tá bom pessoal? Vou juntar os dois aí pra poder ir aprendendo junto com vocês. Aqui é o Pokémon Night, final de semana. O jogo tá em espanhol aí, porque ainda não saiu a versão em português, tá? Não saiu a tradução. O jogo se baseia e você marca pontos. Você marca esses pontos capturando os Pokémon da selva aqui, ó. Você não mata ele, você derrota ele e captura a Pokébola. Ganha duas Pokébolas, esses Pokémon iniciais. E essa aqui seria a nossa torre, né? A nossa seta. Onde o inimigo marca pontos e onde a gente vai marcar pontos na deles, lá do outro lado. Ganha duas Pokébolas, vai marcar pontos. Ó, lá tá um. Ganha duas Pokébolas. A gente vai marcar pontos, ó. Tô com 25 Pokébolas. Ganha duas Pokébolas. Segura o botão. E aí, carrega e marca. Simples, tá pessoal? É verdade. Cheguei no level 5, ó. Já evoluí. A primeira evolução. Se não me engano, no level 9 tem a segunda evolução, tá? O Pikachu aqui é igual no desenho. Não evolui não. Não. E aí, carrega mais oito. Não gosto de marcar um pouquinho assim, pessoal. Porque tem oportunidade, então já marca. Se não, o inimigo vem, derrota você e toma suas Pokébolas e você não marca nada. Beleza. Segunda experiência, quando marca também. Então já vai ganhando mais pontos. Ó, level 7. Cheguei na última evolução. Só mais 10 a gente marca a ponta aqui e fecha. Tenta pegar esse de saldo aqui. Pronto. Tá trolando esse aí, hein, pessoal? Tá se escondendo aqui só. Vamos matar ele. Esse pokémon aqui, ó. Ele dá... Um bunker pra gente. A gente consegue marcar a ponta mais rápido. Assim que você puder, chama o meu amigo aí e vamos brelar junto. Pra retirar ele junto. Pra ir nesse Pokébola a gente ganha uma defesa, tá bom? No caso, é porque eu tô com escudo. Eu consigo marcar pontos sem... Me atrapalhar, sem cortar. Tá bom. Boa. Boa. Mas 49. Ele é um pokémon muito bom também do pessoal Esse é um soldado aí, pokémon bom de ataque e bom de defesa também E aí Seguir assim Tenta pegar aquele Shalizard ali, pra marcar a ponta na surdinha né Não rapaz, vamos ver acima de novo Tenho 22, falta 19, já vou marcar, depois eu vou ficar pro outro Pokémon Agora eu volto Vamos pegar o escudo aqui Opa, tá escondido pra ver agora Siga assim É, você tá dando mancada aí, esse Lobel aí mesmo hein Isso é parte do jogo né pessoal, a gente que joga sem equipe aí No mundo normal, no mundo ranqueado mesmo, joga sem equipe Pra jogar individual, acaba achando os caras desse aí no meio do jogo Paisagem A gente quer fazer o Zapdos Vamos lá, tentar ajudar ele Tem uns Zapdos aqui pessoal no meio A gente ganha uma agilidade Além de ganhar 15 Pokébolas dele, a gente ganha uma agilidade pra marcar a ponta Beleza? Vamos tentar chegar na base lá Consegui marcar a ponta muito mais rápido Isso vai carregar, tá vendo? Marcar no ponto da base é ponto dobrado, tá pessoal? Eu tinha 6 e marquei 12, tá vendo? Siga assim Siga assim Super tanto Calve, beleza? Chega aí mano Tá de boa? Tá cantando bem, graças a Deus Já baixou? O Mobile Legends Não pô, é o Pokémon Night Saiu essa semana agora Tô na live aí, dá um salve aí O cara pegou minha brusa Quem? Você Tem uma dessa? Depois eu te mostro Peraí, deixa eu finalizar aqui só Peraí Porque quando eu vi tava o Danilo aqui Que cortou meu cabelo Ele comentou que você veio e tal Aí pegou Covid Você veio esses dias né Semana passada eu acho Ele pegou Covid mano Logo ele